Para expulsar os demônios Para expulsar os demônios Se ensinou para o mundo vencer Se tiver desfé como um crão de mostarda Os problemas desaparecerão Os montes fugirão de Tua frente Se não fogo lhes queimarão Jesus ressuscitou a menina O Filho a flúva entregou Acordou seu amigo Lázaro Os sofrimentos libertou Jesus curou outras letrosas de uma vez Só agradeceu e adorou ao Senhor Cristo diz-me, levanta-te Tua fé te salvou Fé, mais fé Fé, mais fé Foi o que Jesus ensinou Para o mundo vencer Diz-lhes, Jesus Eis que buscou poder Para expulsar serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo E nada vos fará dama Mas alegrai-vos todos Ou estarem os vossos nomes Escritos nos céus Fé, mais fé Fé, mais fé Fé, mais fé Foi o que Jesus ensinou Para o mundo vencer Fé Fé